Oi gente, bom dia! Pra mim é boa tarde, eu fui na praia agora de manhã fiz um vlog pra vocês que eu coloquei ontem e agora a tarde tá bem quentinho mas só que eu vou dar um pulo lá numa loja que falaram que tem cadeira pra vender vou ver uma cadeirinha então pra eu comprar vou ver se eu consigo achar uma saída de banho também pra mim que eu não estou sem comprar uns dois shortinhos também e vou aproveitar, vou dar um pulo novamente no supermercado vou ver se eu vou até o mercado municipal aí vou filmar pra vocês esse meu passeio agora de tarde e espero que vocês gostem do nosso primeiro vlog aqui em Nazaré então bora lá conhecer aqui o mercado, o mercado municipal onde fica o supermercado e também a loja que a senhora falou eu vou aqui pela praia porque foi onde ela falou que tem ali a loja chama Blim Blim, se não me engano, que tem essas cadeiras eu vou dar um pulo lá pra ver então bora lá dar uma passeada aqui em Nazaré e conhecer um pouquinho aqui essa região e o comércio também apesar de estar um tempo bem bonito, gente tá um vento ainda bem forte e frio que é o centro cultural de Nazaré eu acho que tem aqui eventos depois vou me informar direitinho e tem uma outra hora pra fazer filmagem aqui olha, tá tendo uma exposição aqui, o traje tradicional da Nazaré então aqui é a Orla Marítima, né? mas tem bastante restaurante de comércio aqui eu almocei no restaurante aqui da outra vez que eu vim mas sinceramente não gostei do garçom achei que ele foi bem desrespeitoso comigo até na época não comentei mas não voltaria naquele restaurante lá porque ele foi uma pessoa bem desrespeitosa ele pegou meu boné da mesa usou sem autorização na cabeça suada dele até joguei fora o boné e comprei outro mas não gostei da atitude dele então não recomendo aquele restaurante lá acho que eu nem comentei, acho, do restaurante olha, tem bastante vendedores ambulantes aqui na beira da praia já tá bem movimentado aqui mas também já é final de semana, né, gente? final de semana tem bastante movimento, geralmente vamos ver aqui, eu vou ver uns preços e umas coisinhas aqui, ó quero ver se eu compro outro boné pra mim uma... como que chama? saída de banho e dois chartinhos eu quero ver se eu acho ou então qualquer hora dessa eu vou lá na... em Caldas da Rainha ou Leiria que deve ser mais barato se bem que diz que tem loja de chinês aqui também, né? aí eu quero ver se eu vou chinelinhos aqui Havaiana, quanto custa uma Havaiana? deixa eu ver aqui Havaianinha 29 euros uma Havaiana, gente a gente paga quanto no Brasil? quando eu for pro Brasil vou trazer mais Havaiana, viu? tá muito caro essas Havaianas olha os bonézinhos 9 euros e 90 um bonézinho 10 euros, né? acho que eu vou acabar indo pra... quando eu for em Caldas da Rainha vou comprar lá, viu? aqui tá meio carinha 2 euros bolsinha pra ir pra praia aqui outros chinelinhos aqui não é Havaiana mas é baratinho pra ir pra praia quanto tá? 4 euros e 50 eu tenho um pouco de medo de comprar esses chinelos que não são Havaiana porque tem umas borrachas que acabam fritando o pé da gente não é muito indicado, né? pra gente tá usando então eu não gosto muito de comprar esses chinelos que não sejam Havaiana mesmo deixa eu ver aqui esses bonézinhos quanto tão 7 euros eu quero comprar um sem estar escrito Portugal porque eu tenho já aquele que tá escrito Portugal e se eu comprar... ai que bonito se eu comprar um... mais um de Portugal quando eu for viajar pra fora daqui ficar que nem no Brasil que eu viajei lá e ficava aquela coisa escrito Portugal lá então eu quero ver se eu compro sem estar... ai, shortinhos que eu tô querendo, ó 6 euros o shortinho não tá caro também, não vai! se eu comprar um só pra amanhã o que vocês acham? tá bonitinho, né? tá bonitinho o shortinho vou dar primeiro vou comprar a minha... como chama lá? vou comprar primeiro a minha... a cadeira depois eu vou atrás de uma saída de banho aqui vamos ver quanto 6 euros 4 euros os bonézinhos shortinhos 5,99 5,99 aqui esse igual aquele 1 depois tem que vir experimentar vamos ver a loja bling bling aqui mais restaurantes eu não vou nem mostrar o restaurante que eu fui comer porque eu não indico aquele restaurante lá e aquele garçom muito mal educado viu? detestei grosseiro aquela coisa gente sozinha mulher sozinha eles acham que sei lá o que que acha né? machista que pode vir fazer qualquer tipo de brincadeira com a gente odeio isso viu? odeio de odiar mas fazer o que? gente ignorante tem no mundo inteiro né? quanto tá? 23 euros uma havaiana 21,90 mais simples é havaianinha vou ficar com a minha mesmo talvez eu compre uma rasteirinha pra andar na cidade ou ando com tênis mesmo e quando eu for na minha quando eu for na praia eu vou com a minha havaiana mesmo né? o comércio já tá bem aquecidinho porque já tá esquentando e o pessoal vem então passar o final de semana né? porque hoje é sexta hoje é sábado nem sei se hoje é sexta é sábado tô tão fora da realidade aqui olha que bonitinho os chapéuzinhos olha os bonezinhos vamos ver aqui os precinhos de boneles aqui 5 euros é nessa base né? 5 10 dependendo do bonezinho 10 euros eu não quero um boné muito cheio de coisa eu quero um boné que eu será que essa aqui é loja chinesa? que é né? vamos lá na blim blim que ela falou lá vou dar de mão um pouquinho aqui mais shortinhos aqui ó eu preciso comprar pelo menos um shortinho pra eu ir pra pra praia viu gente? porque meus shorts que eu tenho lá é feio velho tô parecendo favelado eu preciso comprar logo alguma coisinha pra ir mais bonitinha pra praia senão daqui a pouco vão achar que eu sou pobrinha aqui eu comprei um boné da outra vez que eu vim aqui dentro comprei paguei 5 euros quando eu quando eu comprei ó o pessoal almoçando tomando aqui é uma gelateria ó sabe que aqui que é a gelateria que falou a minha amiga lá de Peniche que falou que tem uma brasileira que trabalha aqui não sei qualquer hora eu venho aqui pra tomar um sorvete e vejo se ela é daqui bom vamos lá de manhã minha remédia tava bem atacada mas agora até que melhorou essa rua aqui ó é a rua é a rua do supermercado então eu vou até a loja lá que ela falou bling bling e volto pra ir ao supermercado fazer uma comprinha que eu tô com o meu carrinho ó porque ontem eu fui e acabei comprando pouca coisa porque eu tava sem o carrinho fui só com o fui só com o com sacolinha né então acabei que não podia trazer muita coisa pra não ficar pesado mas agora eu vou ver se eu compro mais coisinhas né aí caracóis camarão almejou a salada de polvo bling bling onde será que é a loja bling bling que ela falou olha que carrinho bonitinho gente que carrinho será que é esse aqui não bonitinho onde será que tá a loja bling bling né falou perto de não sei o que aqui vamos ver se eu acho acho que é aluguel de bike ó aluguel de bicicleta já é bastante turista imagina isso daqui na época de como chama imagina ah outro carrinho bonitinho aqui Sunset Boulevard imagina esse esta cidade aqui na época de alta temporada né que tenha que tenha realmente bastante turista olha lá pessoal já na praia tomando sol eu vou ver se eu acho essa cadeira porque eu quero ir pra praia gente talvez ainda hoje tarde ainda pra calça indiana que bonita eu gosto eu tô tão gorduchinha que nada fica bom vai bonezinhos vamos ver se perguntar pra alguém essa tal blim blim olha a saída de banho aqui ó esses bonitinhos ó na verdade eu queria comprar um biquíni também pra mim sabe porque 5 euros ó opa caiu 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 5 euros na verdade acho que vou acabar indo lá pra aqui loja chinesa que essas lojas chinesas geralmente são baratas né que na verdade aqui em Nazaré por ser uma cidade bem turística olha restaurante indiano que legal essa por ser uma cidade muito turística ela acaba sendo mais cara né também mas pra mim na verdade de cozinhar mesmo eu cozinho em casa né se eu for comer uma vez ou outra ela roubava 32 euros dourada 28 bem carinho viu gente pra quem vem almoçar em restaurante todo dia já fica mais pesado quando eu vim eu já paguei um salmão muito do ruim naquele restaurante que o garçom foi mal educado comigo eu comi um restaur comi uma poça de salmão horrorosa mal temperada paguei 18 euros só o prato e sendo que eu comi em Caldas da Rainha um salmão maravilhoso com um copo de vinho uma delícia paguei 9 euros um pessoal educado gentil então aqui eu tive azar né de ir naquele restaurante com aquele homem grosso mas eu não eu não não indico aquele lá e não volto nunca mais também então pra mim eu prefiro então como diz 21,95 as havaianas eu prefiro cozinhar em casa né que fica mais barato pra mim vamos ver se eu acho tal da blim blim ó cento e vinte um que é é mobiliária ver se a gente acha tal blim blim vou desligar aqui um pouquinho só pra perguntar pra alguém ó mais comércio pra cá o comércio já começa a ficar aquecido hoje é sábado acho né ó os turistas pegando seus ônibus do carros né que chama aqui ver se eu acho tal loja blim blim andei andei não cheguei em lugar nenhum viu acho que é loja olha o pessoal tá na praia praia agora tá bem gostosa viu acho que eu vou ter que mudar meu ritual aí vou ter que acordar fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa e ir pra praia tarde porque agora dá pra deitar na praia mas de manhã a hora que eu fui na praia tava frio demais tá doido vamos ver se a gente acha loja blim 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 disse o pato blim blim disse o marreco loja blim blim vamos ver aqui achei a tal loja viu perguntar pra alguém querida você sabe onde tem uma loja que chama blim blim por aqui ninguém conhece a tal loja blim blim gente eu só vou dar mais uma andada aqui depois se eventualmente eu não achar uma cadeira barata ali no chinês eu vou procurar a tal loja blim blim na internet e depois eu venho novamente olha essa subida que quando eu fui da outra vez eu não conheço eu não fui por lá eu fui por aqui ó que depois daqui a gente vira umas ruinhas aqui e sobe aquele lá em cima naquele bondinho aqui tá vendo é a loja blim blim não tem eu vou voltar agora pelo mesmo caminho tá não vou filmar porque eu vou entrar numa loja de chinês ali ver quanto que está então as cadeiras tá legal então bora lá ver se eu acho cadeira na loja de chinês depois vou no mercado gente não achei nem uma loja lá blim blim também virei essa esquina aqui porque eu vou já aproveitar passar no supermercado e é nessa rua aqui então eu não achei nem uma loja até a do chinês acho que é mais lá pra baixo que tem as cadeiras mas como eu quero eu preciso ir no supermercado vou deixar então pra ver a cadeira amanhã e se eu for pra praia eu deito na canga mesmo e tudo bem né eu vou agora passar ali no supermercado que ele é perto aqui do do mercado municipal mas eu não vou no mercado municipal agora também não eu vou só no mercado aqui no spa vou comprar umas coisinhas na verdade eu queria ir lá no pingo doce mas também não sei onde é o pingo doce ainda deve ser aqui perto mas como eu tô querendo já comprar logo umas coisinhas eu compro no spa para hoje depois eu vou pesquisar direitinho onde fica se eu acho a tal blim blim também na internet e se eu acho depois o endereço do do mercado mini preços mas agora então nós vamos lá no spa que é aqui pertinho depois daqui a gente vai pra casa de novo tá legal eu vou passar esse pessoal aqui já vou finalizar o vlog então pra vocês olha uma lavanderia self-service gente ó 2 euros pra secar até 16 quilos 8 euros pra lavar até 18 quilos e 4 euros pra lavar até 10 quilos pra quem não tem lavadora em casa ou que fica em hotel já sabe que nessa rua aqui do spa tem também então aqui o uma lavanderia self-service bom eu vou entrar então aqui no spa fazer uma comprinha ali na esquina fica o mercado municipal mas depois eu vou mostrar pra vocês tá então bora lá fazer uma compra gente olha aqui é o mercado municipal não vou lá agora mas eu vou vir depois amanhã que eu quero ir lá no mini preço que agora descobri que é virando aquela rua ali à esquerda ó tem o mini preço e diz que tem uma loja lá que vende que vende cadeirinhas umas portuguesas aqui atípicas típicas atípicas não típicas e aí eu vejo se eu dou uma passada então aqui no será que alguma festa que vai ter aí eu vejo se eu venho aqui no mercado tá filmar pra vocês e agora ai cocô de cachorro que nojo então gente eu vou finalizar aqui o vlog de hoje aqui aqui é o mercado municipal ó mas eu não vou ter como ir lá mesmo porque eu fiz a compra tô levando a comprinha pra casa e também o mercado aqui ele fica aberto somente até a uma hora da tarde então tem que ir de manhã e também eu descobri onde que é o mini preço eu vou ver se então na próxima compra que eu fizer eu vou lá no mini preço mas talvez eu venha amanhã ou na segunda-feira segunda eu acho que é fechado o mercado também terça-feira eu venho fazer um vlog então aqui no mercado municipal e agora eu vou lá pra casa colocar guardar essas comprinhas aqui e ver o que que eu faço talvez eu vá pra praia agora à tarde ainda espero que vocês tenham gostado do nosso vlog em Nazaré aqui no comércio da orla marítima aqui na beira da praia se vocês gostaram não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí com mais vídeos ainda aqui em Nazaré um grande abraço tchau 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 tchau